Pai amado, Pai santo, Deus eterno, Deus de poder e glória Pai, neste momento eu irei orar pelos meus irmãos e minhas irmãs Que se encontram naquele país Brasil e aqui a Espanha Deus, recebe essas vidas em Tua presença Recebe para Tua glória, para Tua presença Deus, vai queimando, quitando e paralisando no mundo espiritual Toda obra de maligno Todo espírito maligno de homem Meu Deus, vai quitando todo zelo da igreja Vai quitando toda tempestade maligna Meu Deus santo, todo poderoso Levanta, Deus da glória Teus obreiros, sois obreiras Levanta, Deus da glória, teus discípulos Para Tua grande obra Meu Deus santo, dê poder Trazendo dons e talentos em cada vida, em cada pessoa Por isso, Deus da glória, todo poderoso Neutralize nossos caminhos Todos os caminhos de tinéblia, todos os caminhos malignos Dê contenda, dê profídia, dê zelo Vai quitando, Deus, todas as barreiras em Tua casa Nas igrejas, nas igrejas, nas nossas famílias Meu Deus santo, todo poderoso Vai assim, padre, levantando a nós outros na fé Como estava Jesus Cristo diante daqueles homens Daquelas mulheres quando estavam ali no livro de João 11 A ressurreição de Lázaro Lázaro se encontrava enfermo E mandaram Maria ao encontro de Jesus Maria foi quem ungiu a cabeça de Jesus E enxugou os teus pés com os teus cabelos Por causa de suas lágrimas Meu Deus santo, todo poderoso Mas ali se encontrava Jesus durante dois dias Que estava Lázaro enfermo E Maria disse Jesus, a quem Tu ama Se encontra dois dias com a enfermidade E Jesus disse Esta enfermidade não é para a morte Esta enfermidade é para a glória de Deus Meu irmão, minha irmã Se Tu se encontra no leito de uma enfermidade Se encontra com câncer Uma leucemia Encontra-se com a Tua espada E a ser enferma Tu se encontra numa sídia de roda Tu se encontra até mesmo Até com a enfermidade de uma sídia Em Tua vida Crê que o meu Deus É o Deus que ressuscitou Lázaro É o Deus que te ressuscitará E transformará Tua vida Em uma nova criatura Se Tu realmente aceitar Jesus Cristo De coração Se Tu realmente tene fé Nesta mensagem Em Tua vida Ali se encontrava Lázaro Enfermo Mas também tinha um grande mistério Antes de Jesus chegar até Lázaro Jesus disse a seus discípulos Que nós outros vamos ver Lázaro E eles disseram Jesus, mas já tene Quatro dias E também Os rúdios quiseram Te apredear Jesus E Jesus disse Não tene o dia doze horas E não tene o dia doze horas O que camina de dia Bem a luz de dia E o que camina a noite Não terá a luz de dia Porque o que camina de noite Bem trevas E o que camina de dia Tem a luz deste grande mundo E seguiu Jesus Sobre aquela cidade Encontrou Aqueles rúdios De um lado Encontrou Marta e Maria Do outro Uma apartada Dela outra E provavelmente Lázaro Estava apartado Também de Marta e Maria Porque ao encontrar Jesus no caminho Marta E perguntou Cadê Maria Maria se quedou em casa E Jesus seguiu E Maria sabia Que Jesus estava passando Por ali Veja só o mistério Onde Jesus passa Onde a oração de Deus está Creia e dá glória a Deus Porque tu não sabe O mistério que Deus pode Ter nem contigo Nessa palavra Tu não sabe O que Deus pode Fazer contigo Então meu irmão Então minha irmã Levanta da tua presença Que tu está aí Debilitada E creia que Deus Levantará tu Desta cama Deus entrará de providência Na tua família Entrará de providência Na vida de teu esposo Da tua casa Creia que Deus É o Deus que restaura É o Deus que entra De providência Na tua vida Sentimental Emocional Em tu casamento Mesmo que tu Errutezes nas drogas Na delinquência Creia que o meu Deus Quitará da delinquência Quitará das drogas Porque o Deus Que levanta Lázaro É o Deus Que está contigo Em tua casa E na tua família E ali se encontrava Jesus Diante daqueles judíos Encontrou também Marta Mandou chamar Maria E Maria Viu o encontro De Jesus E Maria disse Meu Deus Jesus Se o Senhor Estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido E Jesus disse Pois Eu sou a Ressurreição A morte e a vida Aos que crê Se tu crê Recebe tua vitória Mas ali também Se encontrava Na situação Os rudíos chorando De um lado Se encontrava Marta e Maria Se encontrava Jesus também Caiu Aquele grande temor A presença Do Espírito Santo Em Jesus Naquela grande tristeza E Jesus Jesus chorou Jesus chorou E os rudíos Disseram Uma palavra Vê como ele ama Não poderá levantar E sanar Olha a murmuração Por aí Em peça E Jesus Calhado E seguiu Jesus Até o encontro De Marta E disse Marta Marta Quita ali a pedra Marta Quita a pedra Meu irmão Que está murmurando Aí sentado Nessa cama De hospital Na tua família No teu erro No teu casamento Em tu trabalho Quita essa pedra De tropeço E tenha fé E levante as tuas mãos E dai glória a Deus Porque o meu Deus É o Deus que levanta Não é o Deus que barra Xará Que a lama Ramana E chora E canta o neve Açou Crê que o Deus que levanta É o Deus que restaura É assim se encontrou Jesus Quita a pedra Não quita aquela pedra E disse Jesus Lázaro Sai para fora Enfermidade na tua vida Aí disse Aí a hora Xará Que a lama Ramana E chora E canta o neve Açou Sai a enfermidade Do câncer Sai a enfermidade Do sangue Sai a enfermidade Da tua cabeça Do teu ventre Do teu útero Da tua espada Sai a enfermidade Da tua esperna Da tua bena Meu Deus Santo Entra de providência No teu honro E recebe a promessa De Deus Recebe a promessa De Deus Recebe a promessa De Deus Em sua vida Xará Que a lama O meu Deus É de levantar O meu Deus É de restaurar E Lázaro Começou a dar E Lázaro Saiu E imagine O que aconteceu Um grande Reboliço Um grande mistério Aconteceu Esse grande mistério Do Espírito Santo E seja renovada Seja renovado Seja sanado Seja liberto E transformado Para a honra E glória Do meu Deus Para ser transformado Para a glória De Deus Recebe a tua vitória Recebe a tua vitória E na tua casa Recebe a tua vitória Na tua família Os grupos que oram Os grupos que clamam Que se reúne Comunido em oração Jesus em minha casa Recebe a tua vitória Nesses grupos Que se encontram aqui Na Espanha Recebe a vitória De Deus Recebe a vitória De Deus Em tua vida A tua obra Não é de parar A tua obra É de seguir Porque o maior Está contigo O maior Está na tua vida É Jesus Cristo Porque ninguém vai ao padre Se não for através De Jesus Ninguém vai ao padre Se não for através De Jesus E através da tua fé Então saiba que Jesus Está te renovando Os dons e talento Quem te dá é Deus Os dons e talento Para tu ministrar Na casa de Deus É Deus Que te dá Crer na tua vitória Mas espera o tempo De Deus também Não se apresse Nesta obra Não se apresse Porque Meu Deus É o Deus Que teve Paciência De esperar Dois dias Para Naquele grande Enquanto de Lázaro Porque Tem tudo Tene Seu tempo E sua hora Tempo E hora Tempo E hora O meu Deus É o Deus Que está neste momento Dando o seu tempo De tu ter fé E crer na sua vitória Pois estou aqui Meu irmão Clamando por tua vida Clamando por minha vida Porque de eu creio Que o meu Deus Já me deu a minha vitória Que solamente O ombro que está de pé A orar E clamar Ele já recebe A tua vitória E o irmão E a irmã Ao escutar Essa mensagem Receba a tua vitória Na tua casa Na tua família No teu lar No teu casamento Na tua vida sentimental Se alguém disse Que o teu casamento Não dá certo Irá destruir Tu ora Meu irmão Tu ora Minha irmã Que o meu Deus Levantará Levantará E restaurará Todo o que está errado Se o meu Deus Que diz isso Para mim Ele diz também Para ti E assim eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus